Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador. Pessoal, nós estamos aí numa maré bem legal, uma temperatura de água bem bacana, uma pressão muito boa, só a cor da água que tá suja, mas essa isquinha que eu vou mostrar pra vocês hoje, pera aí, tá querendo fugir de mim, essa aqui é a Buster, da Lizard Fish, uma isca top demais da conta, acabamento de isca importada, é um stick, dá pra você nadar em cima, dá pra você nadar embaixo, nadar rápido, nadar lento, você consegue inclusive patinar no mesmo lugar praticamente, é uma isca bem bacana, tamanho, é um tamanho bom, eu mostrei essa isca pra vocês no inverno, então, naquela época pegamos peixe, mas não é o ideal, porque é uma isca grande, né, uma isca grande, uma isca pesada, tá aqui embaixo, tá passando as características dela pra você, mas agora, capaz da gente encontrar uns peixinhos um pouquinho maior, temperatura boa, nós já estamos no final de temporada, mas eu acho que nós vamos, acredito eu, que nós vamos pegar uns peixinhos boas, a água tá suja, mas como essa isca aqui é uma isca bem invisível, ela é amarela embaixo, com o verde degradê e o verde escuro em cima, eu acredito que nós vamos pegar uns peixinhos bacanas aí pra vocês, tá? Hoje, pra essa pescaria, nós vamos usar, aqui ó, essa aqui é a Lock 12 Libras, tá? Essa aqui é a Lock 12 Libras, eu tô usando Shotokan, da Dyson, essa carretilha dispensa, comentário, linha Midori 018 e Fluor Carbon 042 ou 43, alguma coisa assim, da Lizard Fish, top, Fluor Carbon é o que eu gosto demais da conta. O equipamento fica bem equilibrado, pra essa isca aqui é um pouco mais pesada, né, fica bem equilibrado, lembrando que essa vara é de encaixe, então ela tem uma facilidade pra você transportar, e como encaixa bem aqui no cabo, facilita demais pra você fazer transporte, levar pra qualquer lugar, né? Eu gosto demais dessa varinha aqui, muito boa mesmo. Vamos mostrar pra vocês, antes da gente começar a bater os galhos, vamos mostrar pra vocês aqui o trabalho dessa isca, né? Você consegue trabalhar ela, tanto patinado, tá? Ó, chamadinha, ó, chamadinha, 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 ó. Você consegue afundar ela também, ó, consegue patinar, você patina ela no mesmo lugar, consegue trabalhar ela rápido também, ó, tá? É uma isca muito boa, né, você consegue fazer muita coisa com essa isca, tá? Filma minha mão, eu vou fazer primeiro a chamadinha, depois eu vou afundar ela e depois vou trabalhar ela patinada, tá? Então eu vou jogar lá, ó, ó, chamadinha, ó, ó, ó. Lembrando, pessoal, pra fazer o trabalho bem feito de um stick, você tem que deixar essa isca, essa barriguinha aqui, ó, tá? Aí, você quer trabalhar um pouco mais rápido, ó, trabalha um pouco mais rápido, quer afundar, tá? Dois toques rápido, ó, e aí afunda e vem trabalhando embaixo da água, tá? Então é uma isca bem bacana, bem bacana. Vamos botar ela na prática? Vamos do lado de lá, que esse lado de cá é bem raso, né? Vamos do lado de lá e vamos botar ela na prática, vamos ver se a gente consegue levantar alguns peixes aí pra vocês. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, chegamos aqui num pontinho bacana, é um pontinho que eu gosto demais, tem saído aí uns bons peixes, então vale a pena a gente arriscar. A maré hoje tá boa essa semana todinha, a maré tá bem legal, pegamos bem na hora que ela tá na caixa aí, ó. Então dá pra você ver que a maré tá na caixa, ela tá bem grudada, não a invadiu ainda, mas tá bem grudadinha. É uma maré que eu gosto, a água tá bem suja, essa semana todinha a água tá bem suja, porque tem chovido demais de noite, né? Então chove demais de noite, quando a gente acorda e vem pescar, pega essa água assim, três cores, né? Aqui tá uma cor, ali já vira outra, depois lá já vira outra cor. Mas, essa isquinha aqui, ela tem uma cor muito forte, né? Então pode burlar esse problema da água com facilidade, assim espero. Vamos ver se a gente acha o peixinho pra você. A maré tá começando a inverter, ela vai começar a subir, então a gente vai bater esse pedacinho aqui e vai bater ali, ó. Ali na frente tem uns galhos bem legais que eu tava olhando, eu acho que lá a gente pode encontrar um peixe até bom. Mas vamos começar batendo aqui, que aqui tem saído bastante peixe. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa bacana aqui. Vamos lá. Essa isca é nada demais da conta, né? Eu acho essa isca muito legal, cara. Espalha muita água, faz bastante barulho. Eu acho essa isca tudo de bom. Dá pra afundar legal, fazer chamadinha. Ela tem uma característica legal, essa isca, que você consegue, assim como, por exemplo, a charutinho da KV, você consegue trabalhar muito no mesmo lugar, sem tirar rápido do pesqueiro. Isso é bacana pra caramba, você pega em momentos onde você tá com o peixe um pouco letárgico, ou de repente o peixe tá meio manhoso. Pô, isso faz uma diferença do caramba na pescaria. Porque você consegue manter ela muito mais tempo no pesqueiro, né? Isso é bom demais, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue levantar um peixinho pra vocês. Pegou, hein, pessoal? Ah, danado! Não, 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 não. Mas esse aqui tem um tamanhozinho legal, viu, pessoal? Esse aqui é até um tamanhozinho legal. Deve ter aí seus... Foge não. Tá querendo ir na hélice, né? Seu danado. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar ele. Se tiver pego num lugar legalzinho, ele não escapa, não. Ah, vem aqui, vem. Vem. Não é tão grande, não. Não é tão grandinho, não. Vamos lá. Aê. Não é tão grande, não, mas já é um peixinho bonito, ó, pessoal. Já é um peixinho bonitinho. Ah, que delícia. Pegar peixe é bom demais na conta. Ainda mais com isca que nada gostoso. Tchau. Tchau, 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 tchau. É muito bom demais. É bom demais. Quem tá vendo aí do outro lado, que é pescador, gosta de bater uma isca de superfície, sabe bem o que eu tô falando. Ah, bonitão. Esse aqui tem até um tamanhozinho bonitinho. Não é nada demais. Nós estamos ali já entrando em abril. Então, os peixes começam a diminuir o tamanho, né? E esse tamanho até que tá legal. Né, bonitão? Não tem nada, não tem vermelho. Verme nenhum. Tá todo saudável. Dá um oi pra galera lá, ó. Arrepia, 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 arrepia. Vai nadar, vai. Senão vai judiar o demais de você. Tchau. Vai nadar. Sou doido. Vamos ver se a gente consegue levantar mais um, pessoal, pra vocês. Que eu queria mostrar. Já tem um tempão que eu queria mostrar essa isquinha. Eu mostrei ela pra vocês no inverno, né? E é uma isca grande pra você trabalhar no inverno. Pra inverno ela é grande, né? Agora, pra tempo de água quente, né? Nós já estamos basicamente fora da temporada, né? Legal mesmo é dezembro, janeiro. Mas com esse negócio da pandemia, uma hora pode ir. Outra hora não pode ir. Uma hora pode ir. Outra hora não pode ir. Então, atrapalhou demais. Alguns dias muito bons a gente não conseguiu pescar. Mas, hoje tá bom. Tá quente. A pressão tá boa. A semana todinha tá dessa forma. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês a Buster. Porque é uma isca lascada de boa. É um acabamento muito bom. Acabamento de primeira. Acabamento de isca importada mesmo. Você vê que é um acabamento de isca importada. Muito boa. Peso de arremesso espetacular. E você viu que ela trabalha espetacular. Isso aqui pra Tucunaré. Eu pesquei com isso em Tocantins. Em novembro do ano passado. Foi retrasado. No passado já era pandemia. E, meu, isso aqui arrebenta no Tucunaré. E eu tô mostrando pra vocês que no robalo pega bem pra caramba também. Vamos lá de novo. Vamos ver se a gente consegue levantar mais um. Ó, pegou. E aí E aí E aí E aí É escaboa, é escaboa rapaz Opa, esse aqui é um pouquinho maior Tomando linha, ó Esse aqui é um pouquinho maiorzinho Nada demais da conta, mas Escaboa é escaboa Risca quando é boa, ela Faz estrago, né Você consegue fazer a pescaria Ficar formosa Como dizia minha avó Oh meu Deus do céu Tomando linha, tomando linha, vai, vai Pula, 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 pula É, não quer se entregar não Ó, danado bicho Não quer se entregar de jeito nenhum Vai, vai, vai Vai pular, vai pular, vai pular Pula, 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 pula Ah, porque pegou na barriga Mas ele já é um tamanhozinho maior mesmo Já é um tamanhozinho maior Tomara que não escape Tomara que não escape Pegou na barriga dele Mas escaboa A conversa é diferente, né A conversa é diferente O peixe, o peixe O peixe não resiste Pra iscar assim Olha que bonito Flechinha bonito Tomando linha de novo Tá pesado Porque pegou na barriga Não é tão grande não Mas é maior que o outro Bem maior que o outro É isso aí Tá na mão Tá embarcado o bichão Vou mostrar pra vocês Que esse aqui já é um flecha bonito Pessoal Dá pra ver Pelo tamanho da boca dele, né Deixa eu tirar essa isca primeiro Vamos lá Olha que bonito Olha que flecha bonito Pessoal Esse já é um flecha bonitão Deve ter aí seus 40, 50 centímetros Mais ou menos Eita, saudável Olha que bonito Ah, arrepia Arrepia, arrepia Arrepia, bonita Arrepia Ah, que bonito, hein Esse já é um flecha cheirinho de peixe É isso aí Deixa eu ver quantos centímetros esse aqui tem Aproveitar aqui rapidão Só pra ver quantos centímetros ele tem Ah, 47 Já é um peixe bonito, bonito Pessoal Vou fazer uma pausa rapidinho Bater umas fotos E a gente volta já, já É isso aí, pessoal Vou mostrar pra vocês de novo Vou mostrar pra vocês de novo o bichão A estrela da pescaria Ah, que bonito, hein Muito bonito Show de bola Bonitão Vamos soltar ele Vamos soltar o bichão, vai Vai Tá mamando na mão Vai, vai, meu Você tá solto Vai, vai, vai Vai, solta, 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 solta Pode soltar, meu Peraí Vai, vai agora Ah, foi que foi Coisa boa Ai, meu Deus do céu Obrigado, meu Deus É show de bola É isso aí Pegar o pegar desse tamanho Pra cima É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa isca aqui Essa isca aqui é Eu sempre falo muito bem Dessa isca nas lives, né Essa aqui É a Buster Da Lizard Fish Você viu como nada Você viu essa última pegada Tchá, 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 tchá Arrebenta Isca arrebenta Acabamento de isca Encortada Essa aqui é a Buster Da Lizard Fish Isca boa Pra caramba Superfície stick Nada lento Nada rápido Nada em cima Nada embaixo Vale muito a pena Pessoal, todo esse material Vou deixar aqui embaixo Na descrição Pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de deixar aquele like Pra gente Que é muito importante Se inscreva no canal Se você não é inscrito Valeu Até o próximo vídeo, pessoal Fui